E hoje, dia 1º de janeiro de 2022, isso mesmo, nós estamos aonde pessoal? Na praia, claro, viemos tomar um banho de mar logo cedo, pra trazer novas energias, começar o ano bem, mas não vai ser aqui próximo da areia que a gente vai tomar banho, não. Nós vamos hoje lá nas piscinas naturais, isso mesmo, piscinas naturais aqui de Maceió, Alagoas. Hoje você vai conhecer como que é essa piscina, como funciona, como faz pra fazer o passeio, como faz pra chegar até lá. E nós vamos estar indo com o Jagadeiro Sandro, fazer esse passeio maravilhoso, que a gente te indica demais. Vamos lá? É, pessoal, a história da jagada é muito legal e vou contar pra vocês agora. É, a jagada foi utilizada pelos índios brasileiros, que antes chamava periperi ou piperi. A embarcação que hoje conhecemos, utilizando vela e leme, foi fruto de várias adaptações introduzidas pelos europeus e pelos africanos. É isso mesmo. Já no início do século XVI, existe registro de que essas embarcações eram utilizadas para pesca pelos escravos africanos na Capitaninha de Pernambuco. A história é o seguinte, os portugueses encontraram na Índia uma pequena balsa denominada janga. Três a quatro paus amarrados com fibras vegetais ou seguros por uma madeira em forma de grade. O nome era Dradiviano. Os portugueses encontraram a jagada nas lutas pelos domínios nas Índias orientais, pois sendo leve, rápida e eficiente, trazia os guerreiros indianos que afrontavam as caravelas de Portugal. Os portugueses, vendo na costa brasileira a essa altura a peperi ou igapeba indígena, semelhante à jagada oriental, passaram para ela o nome já familiar, a bela e linda jagada. Desde meus 18 anos, Luiz. É? Desde meus 18 anos que eu trabalho no mar. Passou de pai para filho ou não? Passado de pai para filho. Meu avô era pescador, meu pai pesca, eu pesco como o irmão pesca. Está no sangue, Luiz. E me fala um pouquinho sobre o passeio nas piscinas, como é que funciona? Olha, as piscinas naturais, gente, são dois quilômetros de distância. São 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar e uma hora e meia lá de banho. Bom, além da piscina, o que a pessoa vê lá? Tem a piscina e tem o aquário. Qual a diferença um do outro? A diferença da piscina para o aquário é porque na piscina fica banco de areia, nas piscinas fica mais gengada porque tem a gengada barra e no aquário, gente, a água é mais limpa. Tem diversos peixes, né? No aquário a água é mais limpa e é melhor para a pessoa mergulhar, né? Porque a pessoa vê outros peixes diferentes, né? Ah, tem uns peixinhos que dá para olhar lá. E é um pouco mais fundo no aquário, ó. E é tranquilo? Pode qualquer idade, a gengada? É tranquilo, gente, é tranquilo. É um passeio tranquilo, um passeio seguro. Somos cadastrados pela Capitaninha, um dos melhores passeios, esse daqui, gente. Vim em Maceió não fazer o passeio na piscina ou não veio para o Maceió? Isso mesmo. Se vier a Maceió não fazer esse passeio, meu amigo, pode dizer que não conheceu o Maceió. E como é que faz para a pessoa que quer fazer o passeio com você, Sandro, para agendar? Pode pegar meu número, gente, me ligar um dia antes, tá entendendo? Que eu explico o horário da maré, que a gente faz um passeio bem legal mesmo. Eu faço os dias do passeio, eu levo na piscina e levo no aquário. Ah, em relação à tábua da maré é importante ficar atento, né, Sandro? Explica, pessoal, como é que funciona a tábua da maré. Isso mesmo, gente. Um das melhores marés, gente, é o Lua Cheio, é o Lua Nova, que fica banco de areia na piscina. Essa maré é uma maré que dá de manhã, não é uma maré que dá tarde. Ah, legal. Então, beleza, vamos fazer o passeio, Sandro? Vamos fazer o passeio, gente. Vamos lá, Luiz. Vamos conhecer o passeio natural. Bora. É, acabamos de chegar aqui na piscina, né, nas piscinas naturais. Na verdade, nós estamos agora num aquário, né? O aquário é uma coisa, piscinas naturais é outra, pessoal. Chegamos primeiro, primeirão. Daqui a pouco isso aqui vai estar lotado de jangadas, né, e de turista. Mas tivemos o privilégio de chegar primeiro aqui. É isso mesmo. Está linda a água, transparente, cheio de peixinhos. A maré vai baixar muito mais ainda. Agora ela está baixando ainda. Mas que lugar maravilhoso e abençoado, gente. Vocês não têm noção do que é estar aqui nesse aquário, na piscina naturais, vendo a beleza da natureza. Que coisa linda. É um passeio que nós super indicamos. Vale-se muito a pena fazer esse passeio. É um dos passeios que quase todos os turistas fazem aqui. E você, se estiver de passagem por aqui, por Maceió, não deixe de procurar o Sandro, né? Que é o Jangadeiro Experiente, que vai fazer esse passeio com vocês e vocês vão adorar. Vamos curtir mais um pouquinho das piscinas aqui do aquário? Vamos lá! Tchau! 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 Bom, depois de visitar esse aquário maravilhoso, né? Agora a gente vai partir para as piscinas. É assim, não acabou não, pessoal. Ainda tem as piscinas, isso mesmo. Saindo daqui, logo ali na frente, você já começa a avistar um monte de jangadas já chegando, né? E a gente vai mostrar para vocês como que é as piscinas agora. Vamos lá? Vamos lá dar uma passeada pelas piscinas naturais aqui de Maceió, estado de Alagoas? Bora! Tchau! 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 E é isso aí, pessoal. Chegamos nas piscinas. Olha que piscina maravilhosa. Hoje não tem tanta gente assim, né? Porque o pessoal festou a noite toda, está todo mundo de ressaca, ainda está muito cedo. Mas olha que delícia essa piscina. Tem o bar aqui do Mozão. Você pode tomar sua bebida, né? Aqui você pode ficar tranquilo. Está bem servido. Se quiser trazer seu cooler cheio de bebida, pode trazer. Teus petiscos. Você entendeu? E fica aqui, duas horas de passeio. É uma delícia. Recomendamos muito. E, ó, fica a dica, viu? Dica da diva. Piscinas naturais Maceió. Chega aqui, procura o nosso amigo Sandro, que você vai ser bem atendido. Ok? Aqui na praia tem sereia também, gente. Aqui na piscinas naturais. Gente, barzinho flutuante. Aqui, ó. Bar do Mozinho. É, amigão. Você vai comer peixe, você vai comer cerveja, troca e preenche. E nós estamos aqui com quem, com quem? Bom dia. Bom dia. Como é que passou no barzinho aqui? Aqui a gente feitamos lagosta, agulhinha, camarão, vendemos coquetão, abacaxi, caipirinha, turminha, morango, seriguela, limão, maracujá, faz tudo na hora. Há 40 anos que eu trabalho aqui na piscina. Esse, como é que é o seu? Isso aqui é a cioba. Cioba, parece que é um peixe novo. A cavala, uma agulhinha, um camarão e um lagô. Coisa linda, hein? Bom, esse foi o nosso primeiro dia do ano de 2022, mostrando para vocês essas maravilhas da natureza, piscinas naturais. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.